Eu queria saber fazer aquele barulho Imagina ATENÇÃO A LANDO E aí pessoal Hoje eu vou ensinar vocês a serem Oatr You have to make yourself the question Esse aqui é um mini tutorial que eu vou passar pra vocês a pedido de Satsukyu Satsukyu deu a ideia eu vou fazer esse vídeo e uma coisa caindo Isso significa perder Aí começa a tradução, BV significa Black Veil BV significa Black Veil BV é uma banda famosa entre as pessoas, o pessoal gosta né, BV Isso é BV, como perder o BV em 2015 2015 é o ano que nós estamos Caso você não saiba, ano passado foi 2014 De um ano para o outro, ele muda, sabe, no dia 31 de dezembro Tem aquele monte de tiro de fogos, de barco queimando, não sei o que Essa é a virada do ano, agora estamos em 2015 Ok, se você tem o BV, a banda, o BV na sua mão E você perde ele, depois da virada do ano de 2014 para 2015 E depois dos anos antecessores, você perdeu o BV em 2015 Você não gostou, produção? Aqui para você, produção, cruz, cruz invertida O que? Satanismo, Lucifer na Terra Pouco, você não gostou mesmo? Ah, BV é beijo virgem? Bom, a produção falou que é beijo virgem Só então eu vou ter que fazer isso aqui Sabe toda a informação que eu te falei? Ignora, não valeu de nada BV é beijo Beijo Virgem É assim que se escreve, mais ou menos Se você quiser dar uma zoada, você pode falar beijo Varg Varg E aí é o Varg Você sabe, o Vargão Por zoom Uma banda muito famosa Agora, não tão famosa quanto BV Mas muito famosa Agora Ok, você vai... Ignora tudo que eu falei de novo Vamos falar que é virgem Beijo vir... Viré Beijo virgem No meu tempo Isso considerava como beijo de língua Atualmente o pessoal fala BVL Só que o pessoal do novo tempo Está prestes a morrer Não considero que as pessoas com menos de... Pessoas menores de 17 anos Não sabem o que estão dizendo É basicamente isso Essa é uma forma de você saber Quem que tá certo e quem que tá errado Então o moleque de 16 anos Que tá brigando, falando que feminismo é errado O cara não tem da mínima puta ideia Do que ele tá falando Quando tem 17 Ele tá aprendendo o que ele tá falando Então ele já tem mais contexto E quando tem 18 anos Aí, né Por que que só maior de idade pode ver filme? Porque os menores de idade Iam sair matando e estuprando todo mundo Então tem que proibir mesmo Tem que proibir Foda-se, foda-se Liberdade de expressão Inclusive a liberdade da minha expressão Mesmo que eu esteja falando sério Eu mentindo A liberdade de expressão Vem para todos os lados Pou Pega essa Pega essa, sociedade Então agora Vou fazer uma música Sobre perder o BV, né Porque é isso que eu quero fazer Vamos lá BV tem duas letras Então vamos pegar duas notas Essa E essa Então BV É uma banda muito famosa Errei A nota BV Black Veil BV É mais ou menos assim A música do BV BV significa Braulio Vanessense É o nome do É o seu nome Beijão Fica com Um 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 Um